O que é aquilo? O que é isso? É uma mulher? É uma mulher? O que é isso? Quem é você? Mulher bizarra! Olha a cara da mulher, galera! Jamais entre de madrugada na conveniência da Rota 90. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E, galera, hoje estaremos na pele de um rapaz que vai trabalhar no seu primeiro dia no turno da noite na conveniência 24 horas da Rota 90. Esse lugar é famoso por coisas estranhas acontecerem aqui, mas que segredos escondem-se nesse local? Bem-vindos ao turno da noite na Rota 90, um jogão de terror do Roblox ao estilo Chilazart. Sim, pelo que eu entendi, esse jogo é inspirado no jogo Convenience Store. Bora conferir do que se trata, já sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E sem mais enrolação, bora jogar! Aí, galera! Começou! Estamos aqui para mais um turno da noite. O game não tem legendas em português, então, como vocês já sabem, a versão brasileira é Jube São Paulo. Cara, e esse daqui promete, tá, galera? Estamos aqui conferindo um Short Creepy Stories ou as histórias bizarras e assustadoras do Roblox. Tá, beleza? Estou aqui para mais um turno. E, dessa vez, é o meu primeiro turno da noite. Cara, eu estou um pouco apreensiva, porque esse game é baseado no jogo da Chilazart, o jogo da conveniência. Cara, o que é isso aqui? Misericórdia, o que é isso aqui? Ah, isso deve ser ideia do Nobu, certeza. Ele é meio doido e o gerente já pediu para ele tirar esses amuletos japoneses das paredes desse banheiro. Cara, eu estou acompanhando aqui, está cheio de sujeira no chão. Nobu é o funcionário do dia? Mas cadê ele? Ele deveria estar aqui para me recepcionar, né? Só acho. Ok, tem o armazém ali atrás. Me pergunto o que aconteceu com o Nobu, ele deveria estar aqui essa noite. Pois é, estou me perguntando a mesma coisa. Leia isso. Sempre cheque as câmeras e mantenha as portas fechadas. Que legal. Tá bom, vamos checar as câmeras então. Opa! Consigo ver a conveniência aqui, cara. Beleza. Beleza. Ok. Consigo ver então, ter uma ideia aqui do que está rolando pelas câmeras da conveniência. Interessante. Beleza, vamos lá. O que temos aqui? Uma portinha. Opa! Esfregãozinho. Já peguei, já peguei. Deixa eu só ver a minha lista de tarefas. Limpar a loja. Beleza, vamos acionar aqui o esfregão. E bora limpar a loja. Manter as portas fechadas. Vou fechar a porta. Ok? Vamos dar aquela limpada boa. Tirar esses gorfos aqui do chão. Tirar esses cagados aqui também, que tá tudo cagado pelo chão, ó. O que os clientes vão pensar? Se chegarem aqui, encontrar o chão todo cagado desse jeito. Olha isso, cara. Beleza. Beleza. Limpa, limpa, limpa. Aê! Aê! Só mais um pouquinho. Fecha a porta, que é pra manter as portas fechadas. Eu vou seguir o que tá na lista, galera. Sabe-se lá por que que tá naquela lista, mas eu vou seguir daquele jeito. Beleza. Mais alguma sujeirinha? Eu acho que não. Tudo limpo. Opa, aqui dá pra limpar? Não. Beleza. Cara, que radiozinho bizonho é esse? Ah, tem mais sujeira pra cá? Não também. Ah, eu vou desligar isso aqui, cara. Que bizarro. Ok, próxima lista, tire. Próximo item, tire o lixo. Ok, coloca aqui. Pega aqui o lixinho. Ah, dá pra pegar mais um? Não, dá pra pegar só um de cada vez. Ai, meu Deus do céu. Olha só onde eu tiro o lixo. Mas que agradável. Mas que legal. Ok. Coloquei o lixinho ali. Tô com o pigarrinho, galera. Desculpa que eu tô com o pigarrinho. Tô com a gargantinha meio ruim. Mas é isso. Tamo aí pra mais um turno da noite, né? Preciso da grana, tem que trabalhar. Que barulho é esse? Ai! Que isso? O guaxinim me assustou pra caramba. Ok. Ok. Beleza. Beleza. Entra aqui. Fecha a porta. Tá, mais algum item na minha lista? Não. Então vamos dar uma olhada nas câmeras. Cara, eu vou seguir certinho o que tá pedindo aqui. Eu vou seguir certinho o que tá pedindo na lista. Câmeras de segurança. Ok. O armazém. Os fundos da loja. Estacionamento. Frente da loja. Tudo tranquilo até agora. Oh! Uma van. Ixi, um carinha suspeito. Tá? Carinha bem suspeito ali. Beleza, beleza, beleza. E aí, moço? Tudo bem? Boa noite. Eu não tô sozinha aqui não, tá? Meu colega de trabalho tá lá atrás, ó. Oi, oi colega. Tudo bem? Tudo bem aí no armazém? Ah, beleza. Tranquilo. Ele é um cara bombado, sabe? Ele é crossfiteiro. A perna dele dá duas pernas sua. Beleza. Eu não tô com medo não, galera. Só tô aqui fazendo o meu trampo. Tá. Beleza, beleza. Estamos com a lista em dia. Carinha tá ali, andando pela loja, pegando umas paradas. Ok. E aí, meu querido, qual é a boa? Olá. Moço? Tudo bem? Ah, oi. Eu vou levar só isso. Ah, tá bom. Vai ser 17 dólares e 30 centavos. Ah, droga. Esqueci minha carteira. Posso pagar mais tarde? Ha, ha, ha. Certo, mas não esqueça de pagar mais tarde. Ou não. Você tem que pagar agora. Bom, como eu tô trabalhando aqui sozinha, galera? Eu não vou arrumar em crica com esse cara. Eu vou deixar ele levar. Obrigada. Não vou esquecer disso. De nada, meu querido. Tamo junto. Só não me assalte. E eu tô feliz da vida se você não fizer isso. Beleza. Tenho mais tarefas aqui. Vamos ver. Mais tarefas não. Ah, o carinha saiu ali. Ok. Ok. Saiu. Se ele ficasse parado ali, eu já ia começar a desconfiar dele. Beleza, beleza. Deixa eu chegar aqui no cantinho. Vamos checar as câmeras. Aham. Câmera 1. Câmera 1. Ok. Beleza. Nada de mais. Nada de... Ah! Câmera 5. Isso foi aonde? Isso foi lá atrás? Isso foi lá atrás, cara. Cara, galera. Tinha coisa ali atrás. Tá. Coloque os produtos nas prateleiras. Ai, pigarrinho. Pelo amor de Deus. Que não me dê pigarrinho na hora que eu estiver tomando susto, cara. Pelo amor de Deus. Ok. Vou pegar os produtos aqui. Dá pra pegar? Ah, não é um de cada. Só consigo carregar um de cada vez. Nossa, minha querida. Você tá com um problema aí nas mãos. Você tem duas mãos. Você poderia muito bem carregar vários, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Colocar aqui. Beleza. Colocamos. Sabão de coco. Beleza. Agora eu vou pegar... Ai, cara. Eu vou tomar cagaço aqui, né? Eu tô entendendo que tem coisa nesse armazém aqui, cara. Eu tô entendendo que tem parada aqui. O bicho que apareceu tava naquela câmera ali, ó. Já tô começando até a me enroscar aqui pra falar. Porque eu tô ficando com medo. Ok. Ok. Colocamos ali. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Ok. Vai, 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 vai. O que é aquilo ali no chão? Que estranho. A parada no chão. Filho da mãe. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que tem coisa nesse armazém, cara. Tem coisa nesse armazém. Aconteceu alguma coisa ali. Algum crime, algum acidente. Alguma coisa assim, cara. Talvez até com o próprio funcionário do turno do dia. Tem alguma coisa ali no chão, cara. Deve ter um corpo escondido. Será? Será, galera? Um corpo escondido embaixo das prateleiras? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, ok, ok. Ai! Quem é você, bizarro? Quem é você? Você cheira como primavera. Nossa, cara. Você é estranho. Ele veio aqui dizer que eu cheiro como primavera. Tá, ele vazou. Vazou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só coisa bizonha rolando. Uh! Bom. Bora, galera. Turno da noite é isso. O que mais eu poderia esperar se tá trabalhando três horas da madrugada numa conveniência no meio da estrada. E ainda com um banheiro cheio de amuleto japonês. Tá. Nossa, tá um silêncio atormentador. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tô intrigada com aquilo ali embaixo. Meu, e vai fazer eu pegar um por um. Caraca. E vai me dando susto enquanto isso, né? Aham. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Só falta dois. Só falta dois. Ok. Só falta dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tá. Tô quase conseguindo, galera. Tô quase conseguindo. Tá, mais um aqui. Mais um, mais um. Ai, sabe aquela fase final da dor de garganta? Que o pigarrinho tá meio que incomodando e a garganta dá uma coçadinha? Então, é essa fase que eu tô. Me deu uma dor de garganta rápida e aí depois ficou assim. Porque assim que eu notei, galera, que eu tava com dor, eu já tomei a inflamatória, tudo certinho. Já tomei um xaropinho pra tosse, mas é aquele finalzinho, sabe? De dor de garganta, que dá um ódiozinho. Ok. Ok. Terminamos, terminamos. Beleza, 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 beleza. Coloca aqui. É isso. Vou vir pra trás do balcão. Portas estão fechadas. E vou verificar as câmeras. Ai, meu Deus. Tá, tudo tranquilo por aqui, tudo tranquilo no balcão, tudo tranquilo aqui entre os corredores. Aham. Meu, olha, de relance tem várias cenas aqui que me remetem à Convenience Store da Sheila Zard. Dema. Demais. Tem um cliente se aproximando. Nada demais, galera. Nada demais. Só cliente, tá tudo certo. É uma véia. Espero que não seja mal educada. Que olha, senhora, eu tô com dor de garganta. Tô com um pigarro chato aqui. E mesmo assim eu tô aqui trampando, tá? Por que tudo aqui é tão caro? Desculpe, não sou eu que escolho os preços, moça. Ah, você é uma idiota. Ah, véia, entrou, olhou, 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 olhou pra não levar nada e falar que tudo é caro. Qual é, moça? Não sou eu que escolho os preços, não, sua louca. Tá. Verificando câmeras. Ok. Ok, a véia saiu. Ok. Ah! O que é aquilo? O que é isso? É uma mulher? É uma mulher? O que é isso? Quem é você? Mulher bizarra. Olha a cara da mulher, galera. Meu Deus do céu. Ai, tá pegando fogo na lixeira. Tá pegando fogo na lixeira. Pega o extintor. Ai, eu tenho que entrar aqui? Eu tenho que entrar aqui? Beleza, beleza, beleza. Pega o extintor aqui. Extintor, vai, 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 vai. Meu, tá pegando fogo na lixeira do nada, cara. Vai, 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 vai. Apaga esse fogo. Apaga o fogo. Ok, ok. Tá apagando fogo. Ai, ai, ai. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Corre, 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 corre. Fecha, fecha, fecha. Ah! O que é isso, cara? O que tá rolando? O que tá rolando aqui? Câmera, câmera. Meu! Meu! Tô vendo minha cabeça só. Meu, as câmeras ficam mudando de ângulo. Ó! O ângulo das câmeras fica mudando. Tem bicho ali. Tem bicho ali. Ai, caraca. Eu tô vendo o pé dele. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá verificar. Eu vou ter que verificar, né? Tá, tem alguma coisa na lista? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Moço. Moço é a mulher. Moça. Moça, o que você tá fazendo aí, minha filha? Ai, tá bloqueado aqui, galera. Ó, ela bloqueou. Moça. Cara, que mulher bizarra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fecha, 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 fecha. Tá, o que tem que fazer? Meu Deus. Negócio de emergência. O sistema de energia da cidade caiu. Ai, caramba, caramba. Tá sendo reportado que estamos tendo problemas em toda a região. Tá. Os cabos que alimentam a usina elétrica da cidade foram cortados de alguma forma. Pedimos que qualquer coisa seja reportada à polícia. Permaneça em casa. Não saia. Espere amanhecer o dia. Eu repito, eu repito, está atrás de você? Está atrás de você? Como é que é? Está atrás de mim o que, cara? Meu Deus. Meu Deus, o que que tá atrás de mim? Ué. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que grito é esse? Visão noturna. Tá. As câmeras de segurança estão funcionando. Mesmo com energia cortada. O que que tá rolando? Ué. O que que tá rolando aqui? Beleza. Meu Deus. Estou ouvindo um barulho. Uma vã, uma vã. Uma vã passou ali. Tá. E agora, cara? E agora? O que que eu faço? Meu Deus. Meu Deus. Tem bicho aqui. Corre, corre. É por isso que o cara colocou os amuletos no banheiro. É por isso que ele colocou o amuleto no banheiro. Aqui é proteção. Aqui é proteção. Aqui é proteção, galera. Caraca, aqui é proteção, meu. Por isso que ele colocou os amuletos. Ok, tá vindo alguém ali. Meu Deus do céu. Tá. Ih. Alguém não tá bem. Ixi. Deu até tosse agora. Atacou até a minha tosse. Moço. Esse moço não tá bem. Moço. Moço. Oxi. Oxi. O que que... O nariz dele tá machucado. O nariz dele parece que tá machucado. Moço, o que aconteceu? Você tá bem? Você... Você tá bêbado. Tá bêbado? Peraí, mas seu nariz tá meio machucado. Eu acho que eu bebi demais. Ah, ok. Você deve 17,30 de novo. É o mesmo cara. Esqueci minha carteira. Tó, pega esses 100 reais que eu tô aqui no meu bolso. Boa noite. Obrigada. Ixi, o cara tá enchendo a cara da minha conveniência. E tá saindo pra dirigir desse jeito. Ó, ele não sabe nem distinguir onde que é a porta. Meu Deus. Esse cara vai causar um acidente. Cara, esse cara vai causar um acidente. Por que que a porta tá aberta? Oxi. A porta abriu do nada. Oxi. Ih. Quem é esse? Quem é esse? Caraca. Tinha um ladrão aqui. O cara roubou a loja. Meu. O que que tá rolando aqui? Caraca. Deixa eu entrar nas câmeras, galera. O que que tá rolando aos arredores da loja? Beleza. Ô, 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 ô. Tá, tinha alguém ali. Tinha alguém ali. Cadê os fundos da loja? Cadê o cara? Ali, ó. O cara entrou. O cara entrou. Ah, é você, esquisitão. Que isso. A galera que frequenta essa conveniência na noite é bizarra. Ô, cara, qual é que é a sua? Entrou aqui só pra causar? Ui, qual é que era do outro cara que saiu andando? Ele, tipo, roubou a loja? Tá, eu não tenho mais tarefas a fazer. Que estranho. Que estranho. Quem era aquele cara que tava aqui? Ai! O que que você tá fazendo aqui, meu querido? O que que você tá fazendo aqui? Quem que te mandou vir aqui? Você tá roubando minha loja, é? Hum. Era você, né? Eu te vi lá atrás. Cara, pior que eu não posso fazer nada. Você encontrou o que tava procurando, moço? Ah, sim, encontrei. É isso aqui que eu vou levar. Ótimo, você deve R$4,54. Aqui está. Beleza. Foi tranquilo. Era ele mesmo que tava nos fundos da loja? Será? Beleza, deixa eu entrar aqui na câmera. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok. Ok. Nada demais aqui. Nada demais aqui também. Nos fundos. Tá. Beleza. Beleza. Tudo tranquilo até agora. Tá. Por que que aquele... Aquela gravação do rádio tava falando que a coisa tava atrás de mim? Parece que o freezer quebrou. Você precisa limpar. Beleza. Será que a gente tem que pegar alguma coisa aqui pra limpar? Ah, vamos dar um olho. O que que é isso? Tem alguém chorando ali. Moço. Nobu. Nobu. Dinheiro do cofre. Ok. Ok. Tá. Limpar. Cara, que que é isso? No freezer. Isso é um corpo no freezer? O Nobu tava aqui, galera. E acho que ele foi vítima de algum crime. Foi você, né, seu vagabundo? Foi você, né? Foi você, seu vagabundo. Me encontre. Me encontre. É o Nobu falando comigo, cara? Ai, eu não consegui jogar o lixo. Eu tô com o lixo na mão ainda. Beleza. Joga, 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 joga. Cara. O Nobu foi vítima de alguma coisa, eu acho, galera. Vocês notaram? Um cara entrou bêbado aqui. O outro invadiu os fundos da conveniência. Deu a entender que... Esse lugar meio que foi assaltado? Alguém roubou o dinheiro. Matou o Nobu e colocou ele no... No freezer. Só que aquela mulher, quem é ela que aparece? Na... Uh! Ele tá na minha frente. Ele tá na minha frente, mas não tem ninguém aqui. Ele tá... Oh! De onde você apareceu? Você me assustou. O que você quer? Hoje, às três horas da manhã, a Chevrolet foi encontrada. Infelizmente, o condutor tinha morrido por intoxicação. Eu acho que ele bebeu demais. Não, eu não bebi demais. Olha a cara dele. Meu Deus, você precisa se esconder no banheiro antes que ele chegue. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, tá tudo acontecendo tão rápido nessa história. O que que tá rolando aqui? Tá. Fecha, 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 fecha. 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 Tô escondida, tô escondida. Tô escondida. Tô escondida. Ok. Tô escondida. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Quem que vai chegar, cara? Quem? Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Uh! Uh! Cara, tem um bicho ali. Uh! Tem bicho entrando, tem bicho entrando, tem bicho entrando. Tá. E aí? Bicho? O que que é isso, cara? Uh! 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 É uns corpos? É umas... Umas pessoas, cara. O que que é isso? Que jogo bizarro. Mas o que que foi isso? Será que os amuletos do Nobu assustaram aquela criatura? Ok. Limpar a loja. Meu Deus, cara. É a segunda vez que esse banheiro me salva. Cara, essa loja tá terrivelmente assombrada, cara. Tem várias... Tem várias coisas rolando aqui. Ok. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá. Peguei aqui. Meu, me deu um arrepio. Misericórdia. Tá. Pega aqui o esfregão. E vamos limpar a loja. Tá cheio de cagado no chão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ok. Limpa. Limpa. Espero que ninguém me ataque enquanto eu estiver limpando. Aham. Mais algo pra cá? Algo pra cá? Não, não. Aqui, 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 aqui. Ai. Ai, que cagaço que eu levei. Ok. Ok. Só tô fazendo meu trabalho. Só tô fazendo meu trabalho. Beleza. Tem algo lá fora? Não. Ai, meu Deus do céu. Tá. Mais alguma coisa suja? Acho que não. Ok. Deixa eu verificar. Ué? Do nada? Do nada? Aqui, sujo? Ué. Que estranho. Tá bom. Vamos verificar. Tá. Cumpri com a minha tarefa. Vou guardar o esfregão. Vou olhar aqui a câmera. Ai, meu Deus do céu. Beleza, beleza, beleza. Nada por aqui. Nada por aqui. Nada por aqui também. Ok. Tudo tranquilo até agora. Beleza, galera. Meu, que negócio bizonho. Que negócio bizonho. Tá, vamos ver. Mais algo na lista pra fazer? Não. Vamos verificar aqui. Ok. Nada por aqui. Nada por aqui. O Nobu tava sentado aqui, ó. Roubaram a loja. E tipo, mataram ele e colocaram ele no freezer. Tem a mulher também que aparece. O cara dirigiu bêbado e foi encontrado morto. Bom, meu turno acabou. Acho que eu posso ir pra casa. Sério? Sério? Mentira. Eu posso sair assim de boa? Não. Sério? Cara, sobrevivi, cara. Meu, todo mundo que entrou aqui morreu. Até os clientes. E eu sobrevivi. E esse foi o turno da noite na Rota 90. Mais um jogão surpreendendo aqui no Roblox. Deu pra ver as fortes inspirações no jogo Convenience Store. Da Chilas Arts, como eu comentei com vocês. Eu gostei bastante. E pelo que eu entendi da história. Isso aqui se passa na década de 90. E essa loja foi ponto de muitas coisas ruins. Uma antiga funcionária faleceu aqui. Que é aquela mulher que fica aparecendo nas câmeras e na porta. Depois o outro funcionário do turno do dia. O Nobu. Aquele que espalhou os amuletos pelo banheiro. Pois é. Que a gente encontrou ele chorando. A gente também encontrou o corpo dele no freezer. Porque a loja foi alvo de bandidos. Que levaram o dinheiro do cofre. Mataram o funcionário. E esconderam o corpo dele no freezer da loja. E também pra melhorar. A gente acabou vendendo bebidas alcoólicas para o cliente. Que veio aqui no turno da noite naquela van azul. E acabou dirigindo bêbado. Batendo a van e falecendo aos arredores da loja. Fazendo com que o espírito dele assombrasse o local. Cara, muita coisa ruim aconteceu aqui. Por isso a conveniência ficou assombrada. Cara, eu gostei. E se você gostou, põe nos comentários pra eu saber. Deixe seu like. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.